Eu quero ver você mandar na razão No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arreios, meus anseios perco, veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca Que louca, louca, louca Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é porque não diz que abar um coração Quero ver você mandar na razão Pra mim não é porque não diz que abar um coração Quero ver você mandar na razão Pra mim não é porque não diz que abar um coração Quero ver você mandar na razão Pra mim não é porque não diz que abar um coração Se toda hora é hora de dar decisão eu falo agora No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arreio os meus anseios, perco, vejo e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, louca Vem, peixes Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija, porra, que louca, louca, louca Eu quero ver